A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O QUE FOI QUE VOCÊS FIZERAM? AQUI O RELÍQUIA! A RELÍQUIA! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Capriz! Legenda! Desculpe! Comprico! Trouxe! Depende! Pringos! Trouxe! Superfile! Pringos! Superfile! Pringos! Pringos! Trouxe! Depende! Superfile! Pringos! Pai! Pai! Trouxe! Tem medo! Quero! Fale! Faz medo! Você não é nada, por favor Seja! Dona-se! Réficiência! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Você não parou! Eu estava te chamando! A Anne não vai sobreviver! É por dentro e por fora! O Salomão nunca ligou pra gente! Não de verdade! Ele desistiu da Anne! Eu nunca vou desistir dela! Você viu? Não viu? Ele ia arruinar a vida dela! Ele atacou primeiro! Eu fui obrigado a usar a Maldição da Morte! Você sabe que sim! Se eu não soubesse como lançar essa maldição... Ele atacou a gente Você não teve escolha Foi um ato corajoso, Sebastian Você obviamente se preocupa mais com a Annie do que o seu tio Sabia que você entenderia Eu fiz a coisa certa Sim, e eu teria feito o mesmo Se soubesse como Eu poderia ensinar você Não há tempo a perder Não vai ser fácil dominar a maldição da morte Assim como qualquer imperdoável É preciso querer de verdade Segure firme a varinha Concentre-se O encantamento é Avada Kedavra Sua intenção deve ser clara Não posso ficar aqui Tenho que achar o Ominis Sebastian Por favor Não estou me sentindo muito bem agora Vamos nos encontrar depois na galeria subterrânea Pode ser? Eu vou poder ser Continua o T Repeat Você devia maneirar com mim. Eu te confundirá. Rapaz, cuidado! Império! Cruze! No! Beleza! Na verdade! Fech! Fech! Fim na verdade! De paix! Fech! Tchau, tchau. Tchau.